A presidenta Dilma Rousseff ligou hoje para o presidente Barack Obama para cumprimentá-lo pela reeleição à presidência dos Estados Unidos. O repórter Paulo LaSalve está no Palácio Planalto e tem mais informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O telefonema ocorreu hoje por volta das duas horas da tarde e durou cerca de dez minutos. A presidenta Dilma Rousseff parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, pela vitória e afirmou que a reeleição foi importante para o Brasil e para o mundo. A presidenta Dilma Rousseff também disse que ela e o presidente Obama devem somar esforços para estreitar ainda mais e ampliar as relações comerciais e os investimentos entre os dois países. E manifestou o interesse de encontrar o presidente Obama o mais rápido possível. Já o presidente Obama agradeceu o telefonema da presidenta Dilma Rousseff e afirmou que as relações entre os dois países em termos comerciais e de investimentos têm um potencial muito grande para se ampliarem nos próximos anos. Ele também afirmou que vê na presidenta Dilma Rousseff uma amiga e uma parceira e que tem muito apreço pelo Brasil. O presidente Barack Obama disse ainda à presidenta Dilma Rousseff que assim que resolver alguns problemas internos dos Estados Unidos, como por exemplo a questão orçamentária, vai se programar para reencontrar a presidenta Dilma Rousseff. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada pelas informações, Paulo.